Música Cultural, categoria Banda Marcial mista com evoluções, município Pojuca, fundado em 8 de maio de 1998, presidente Jerry Luiz Sina Moreira, regente Ivanilson Souza e Roberto Santana, instrutor de percussão Felipe Santiago, coreógrafo Eros Alberto, Mó Neiviton Salles, balizador José Newton, dirigentes Adeliz Sousa, Osmar Rodrigues, Rafael Pereira e Marise Santana, repertório, dobrado de entrada, Firework Sonder, Terra Planeta Água, Planeta Sonho, Sal da Terra e Dancing Queen. Cultural de Pojuca em julgamento. Música Aplausos 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 Música 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 A cultura de Ipochuca agradece a Deus por nos ter dado toda a vida. Agradecimento aos pais, componentes, instintores e a prefeitura municipal de Ipochuca por nos proporcionar todo o apoio logístico. Música